A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir, que se encontra em Marcos 4, 24, que diz Cuidado com o que ouves, com a medida com que medes será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Amados, devemos tomar muito cuidado não somente com o que falamos, mas também com o que ouvimos. Pois a palavra, ela é clara quando diz Com a medida com que medes será medido, E, ressalta ainda, vos será acrescentado ainda mais. Que possamos ficar atentos, não só ao que falamos, mas também ao que ouvimos. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.